Aqui ó, alô pessoal, você que tá acompanhando o repórter, fala sério, você que tá assistindo através da Jacobina FM, é a Lini Dias, do Senai. Hoje a gente tá vendo aqui que há um movimento aqui, fale um pouquinho sobre esse projeto que você tá finalizando. O Senai tá aqui hoje finalizando um grande projeto aqui no condomínio Vivendas da Lagoa, aqui na Catuaba. Junto com a comunidade, esse é um evento de fechamento de um projeto Minha Casa Minha Vida, né, que é um projeto que trabalha aí de mãos dadas Senai, Caixa Econômica Federal e a Secretaria Temas, né, a Secretaria de Ação Municipal do município. A Secretaria nos contratou pra finalizar esse projeto, essa construção foi entregue há 10 anos atrás, né, então esse projeto iniciou lá no início com outra empresa e nós hoje, graças a Deus, conseguimos finalizar. Está aí com êxito, junto com a comunidade, um projeto de integração muito bacana e aí convidamos vocês que não conheçam a Catuaba aí pra virem aqui e se quiserem nos prestigiar, estamos aqui até uma hora da tarde. Lini, é um projeto que aconteceu isso há 10 anos atrás e tá finalizando hoje, é isso? Na verdade, não. O condomínio, ele foi entregue, né, a construção do condomínio foi entregue há 10 anos. Foi entregue há 10 anos. Isso. Aí, junto com esse condomínio, a Caixa Econômica tem um projeto junto com a Secretaria de Desenvolvimento do município, que ele entrega um projeto de, um projeto social. Nesse projeto, engloba vários caras, né, etapa de mobilização social, etapa de geração de emprego e renda, etapa de gestão condominal, algumas etapas que mobilizam as pessoas que estão vindo pra essa nova comunidade, né. Então, assim, algumas dessas etapas, lá atrás, ficou sem finalizar. E aí, o Senai veio, em março do ano passado, pra finalizar essas etapas. E aí, hoje, nós entregamos o fechamento desse ciclo, né, nós finalizamos aqui as etapas que ficaram pendentes lá atrás. E nós fechamos aí os projetos de mobilização social, que ficou pendente uma etapa, e o de geração de emprego e renda. Então, a gente finaliza essa etapa legal aí, entrega pra os condomínios aqui do Vivendas da Lagoa, todo o projeto do Minha Casa Minha Vida é encerrado, e a gente entrega essa etapa tanto pra Prefeitura quanto pra Caixa Econômica Federal. Aline, eu fiz uma pergunta antes da gente gravar, respeito da manutenção aqui dos prédios, dos moradores, como é que fica essa situação? Porque a gente vê, aí, ouve pessoas falando que até alguns apartamentos que estão havendo algumas rachaduras. Vocês se envolvem nessa área também, ou é outra equipe? Como é que é? Explica, por favor. Junto com a nossa assistência social, que a gente traz uma equipe multidisciplinar pra cá, né, a gente traz advogado, assistente social, psicólogo. Tem uma equipe multidisciplinar que vem pra cá. Então, eles fazem as visitas nos apartamentos e eles levam demandas daqui pra assistência social, pras outras secretarias de habitação, pra secretaria de infraestrutura do município. A gente leva essas demandas pra lá, mas são demandas que precisam ser tratadas entre o município e os proprietários dos apartamentos. Por quê? Porque a construção, ela foi feita antes da entrada da parte social que nós atuamos aqui. Então, a gente não tem esse intermédio, a gente faz o intermédio, mas a gente não participa dessa tratativa, né? A gente faz o intermédio social entre a prefeitura e o morador. Ok, vem cá, você falou Lagoa Dourada, Cidadouro, faz parte de algum projeto? Sim, são projetos também Minha Casa Minha Vida, porque foram construções também do projeto Minha Casa Minha Vida, que Jacobina teve no passado, e que a gente tá finalizando lá também esses projetos, os sinais junto com a prefeitura. E do futuro? Fala alguma coisa do futuro. Vai vir alguma coisa aí? O futuro a Deus pertence, né? O governo federal abriu novos projetos aí pro Minha Casa Minha Vida, mas até agora a gente não tem ainda nenhuma notícia. Acredito que a secretaria deve ter alguma notícia pra eles, os munícipes de Jacobina. Bom, a de Jacobina FM, o pessoal tá acompanhando nesse momento. Agora fala a respeito desse evento. A gente vê a distribuição do Cesta Básica, aqui é muita pipoca, agudão doce, e a gente vê que a comunidade é unida, né? E a galera vem mesmo. Graças a Deus, graças a Deus. Aqui tá com a gente a associação participando, nos dando força, né? A Moane, que é a síndica aqui da comunidade. Tem José aqui, que é... José. José tá aqui com a gente, Damião tá aqui junto com a gente participando, dando força aqui pra que tudo aconteça melhor como possível. Mas a gente tem muitos parceiros, né? Muitos parceiros que nos deram brindes pra gente sortear com a comunidade. Fica... Eu não vou falar os nomes, porque eu fico com medo de esquecer de algum parceiro. Mas tem muitos parceiros que, com certeza, as nossas gravações a gente vai passar pra eles aí, eles vão divulgar nas redes sociais. Ok, então. Mais alguma coisa que fique à vontade. Fico muito feliz de estar aqui em Jacobina. A gente já sente Jacobina como da casa, né? O Senai tem uma unidade física em Jacobina. Então, assim, nós ficamos ali ao lado da Praça do Céu. Quem tiver curiosidade vai nos visitar, vai conhecer nossa unidade. Então, assim, tô muito feliz em estar em Jacobina, entregando mais um projeto social. Isso é muito bom. Obrigada. Eu sou o repórter. Fala sério. Retornem nos estúdios.